Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a ketiapina. A ketiapina, também conhecida pelos nomes comerciais seroquel, ketipin, atipe, ketrus, keti, entre outros, é um remédio antipsicótico indicado para o tratamento da esquizofrenia ou transtorno bipolar. Ele age regulando os níveis de serotonina e dopamina no cérebro, que são neurotransmissores responsáveis pela comunicação entre os neurônios, controle das emoções, humor, memória e sono. A ketiapina é indicada para o tratamento da esquizofrenia em crianças de 13 a 17 anos ou em adultos, ou para o tratamento de episódios de mania associados ao transtorno bipolar em adultos ou crianças de 10 a 17 anos. Em alguns casos, a ketiapina pode ser usada junto com remédios estabilizadores do humor como o lítio ou ácido valpróico, para tratar a depressão ou mania associadas ao transtorno bipolar. A ketiapina deve ser tomada por via oral antes ou após a refeição, sempre no horário orientado pelo médico. No entanto, se esquecer de tomar uma dose na hora certa, tomar assim que lembrar, mas deve-se pular a dose esquecida se estiver quase na hora de tomar a próxima dose. É importante não dobrar a dose para compensar a dose esquecida. As doses da ketiapina variam de acordo com a indicação e com a idade. Devem sempre ser indicadas e orientadas pelo psiquiatra ou pelo pediatra, de forma individualizada. A ketiapina não deve ser usada em mulheres grávidas ou em amamentação. Por pessoas com problemas no fígado ou no coração, catarata, glaucoma ou retenção urinária. Além disso, a ketiapina não deve ser usada por crianças com idade inferior a 13 anos com esquizofrenia e por crianças com idade inferior a 10 anos com transtorno bipolar. A segurança e eficácia de ketiapina durante a gestação humana não foram estabelecidas. Foram relatados sintomas de abstinência neonatal em alguns casos. Portanto, só deve ser usado durante a gravidez se os benefícios justificarem os riscos potenciais. Foram publicados relatos sobre a excreção do medicamento durante a amamentação. No entanto, o nível de excreção não foi consistente. Aconselha-se, portanto, a evitar a amamentação enquanto fazem uso de ketiapina. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com ketiapina são boca seca, vômitos, dificuldade para falar ou movimentar-se, tontura, sonolência, canção cardíaca, dor de estômago, nariz entupido ou aumento do peso corporal. Além disso, é importante comunicar ao médico caso a pessoa apresente alterações de humor ou comportamento, ansiedade, ataques de pânico, dificuldade para dormir ou impulsividade, irritação, agitação, agressividade, depressão ou pensamento sobre suicídio. Obrigado. 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 Obrigado.